Acre, por exemplo, tem Cruzeiro do Sul, no Amazonas, Parintins, e o governo está estudando como resolver essas situações, incluindo o Amapá, incluindo a Iapoc. Então, muito obrigado ao Ministério de Minas e Energia e faço votos de que consigo uma solução o mais rápido possível. Um abraço. Você dá a palavra ao último orador desse período, doutor Aloysio, PV Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, deputado Inocêncio, Vossa Excelência, como eu, que somos médio, bem sabe da dificuldade de uma patologia chamada aneurisma cerebral. Na sexta-feira, quando eu chego em casa, tenho a dificuldade de conviver com a situação que minha esposa acabara de ser feita de agnose de aneurisma cerebral. Foram os momentos mais difíceis que pude viver, provavelmente. E foi em Itaperu, na cidade noroeste fluminense, que fui atendido. Fui atendido num hospital onde o convênio particular de SUS vivem sobre a mesma égide da proposta hipocrática. Em Itaperu, não pude ser recebido por três grandes homens, doutor Antônio Carlos Botelho, doutor Marcos Haddad, doutor Carlos Maurício, que fizeram o procedimento da minha esposa e, com a graça e misericórdia de Deus, hoje eu posso tê-la em minha casa. E aonde eu estiver, por quanto eu viver, vou exaltar, lógico, a presença divina e a presença desses homens. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao Hospital São José do Havaí, essas pessoas e a todos que estiveram conosco nesse momento. Muito obrigado, Excelência. Encerrado o período do pequeno expediente de um minuto, passaremos agora ao pequeno expediente de cinco minutos. Conceda a palavra para o primeiro inscrito Lelo Coimbra, PMDB Espírito Santo. Conceda a palavra ao ilustre deputado César Conal, PSDB Espírito Santo, em seguida Alberto Mourão, PSDB Espírito Santo. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, há poucos dias cobrei aqui dessa tribuna melhorias e mais investimento para...